bom dia meu povo bom dia a todos a pessoal uma curiosidade que eu achei aqui nessa serra nos arredores de santana antes de eu começar a trabalhar com granito é hoje a minha função é o meu ganha-pão hoje é o granito né eu trabalho numa empresa de mármore e granito pessoal antiga já isso aqui tem mais de 30 anos aqui já foi uma pedreira tiraram algumas rochas daqui algum material daqui é mostrar pra vocês como é o serviço né isso aqui é esse risco é das brocas eles furavam e enchia de dinamite aqui dentro e dava tiro para tirar o bloco concreto aqui é tudo broca de 10 em 10 centímetros cada 10 centímetros um furo aí tirava pedra escolhia que queria também furar na broca broca no diamante aqui é furo isso aqui é tudo furo da diamante furo também aqui é uma rocha que eles tentaram tirar mas não não acharam que dava nada e deixaram ela inclusive aqui tem outra também muito linda isso é uma pedreira isso aqui já tiraram pedra aqui tiraram o que era bom aqui há algum tempo e abandonaram agora eu tive que nem tava dando mais hoje só serve aqui pra morar tiú cobra emongoro daqui aqui ó esse aqui é uns veios das brocas a 10 centímetros aí eles fazem esse monte de furo enchia de dinamite e dava um tiro inclusive ela saiu dali daquela rocha ali caiu pra cá ó eles tiraram aqui uma banda pra fazer tirar aqui um uma pedra grana, que aqui eles tiram eles fazem ela quadrada com 3 metros de comprimento por 2 de altura, fica 3 por 2 aí bota no caminhão, serra e faz a matéria-prima, que hoje eu trabalho com granito com isso aqui é isso? e aqui nossa serra aqui, vizinho de Santana falou, obrigado